Oi gente, Globo Esporte tá no ar. E ontem não deu pro Leão, perdeu pro São Paulo, perdeu a invencibilidade em casa e se complicou a Copa do Brasil. Dessa vez tava difícil achar o que dizer. É... Eu falo assim... É... Ah, me escapou aqui a palavra. Mas no que se refere a 2023, Enderson sabe bem o que falar. Eu só tenho coisas muito boas pra poder falar sobre os atletas, sobre o esporte, o que esse grupo tem feito. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo do que o esporte tem desenvolvido até agora. E foi por esse motivo que a Ilha do Retiro mais uma vez tava cheia de rubro-negros. Com muita festa e provocação aos rivais. A mais torcida do Santa Cruz e a do Nautico, porque só sabe secar, não tem nada pra fazer. Tem que secar o esporte. A confiança rubro-negra era vista em todo lugar. Não por acaso, em 17 jogos na Ilha este ano tinham sido 17 vitórias. Confiantes, sim. Vamos ganhar. Vamos ganhar e vamos pra lá com a vitória e trazer a classificação com certeza. E não é um tricolor que vai tirar nossa invencibilidade, não. Mas não era qualquer tricolor do outro lado. Era o São Paulo, que perdeu para o esporte na Ilha pela última vez há mais de 20 anos. E que tem no comando esse cara aí, Dorival Júnior. Que chegou a menos de um mês e ajeitou o tricolor paulista. E que recebeu os aplausos da torcida rubro-negra pela passagem do esporte há mais de 15 anos. Mas o que a torcida do Leão queria ver era a quebra desse jejum de vitórias sobre o São Paulo. E não faltaram chances para o gorro e para o negro sair. Faltava só o esporte aproveitar. Mas o goleiro Rafael estava brincando de defender. Salvou o São Paulo depois dessa jogadaça de Wagner Love. Nessa cabeçada de Fabinho, então, nem se fala. O Rafael fez pelo menos duas defesaças. Então, nós temos que entender isso. Nós finalizamos bem, finalizamos no gol. E ele está ali para isso e fez uma grande partida. Quando o São Paulo chegava, Renan também fazia parte dele. Mas a virada de chave seria no segundo tempo. E o choro de Fabinho mostra que não foi favorável ao esporte. É muito mais complicado. É muito... Não tem como jogar muito. Eu vou te falar assim, o que foi realmente desequilibrante foi a partir do momento que nós estamos com o jogador a menos. Fabinho recebeu o segundo cartão amarelo depois dessa falta em Michel Araújo. E, de fato, a partir dali, o jogo mudou. O esporte não levou mais perigo. E dez minutos depois da expulsão, o São Paulo fez o que os donos da casa não fizeram. Luciano abriu o placar. Ir para o jogo da volta perdendo por um gol já seria uma desvantagem grande. Mas o cenário ficou ainda pior quando a bola bateu em Sabino e sobrou para Marcos Paulo, livre e livre, fazer o segundo gol tricolor. O esporte volta a perder na Ilha do Retiro depois de mais de um ano e dois meses de invencibilidade. A última derrota tinha sido em fevereiro do ano passado pela Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba. Agora, se quiser seguir vivo na Copa do Brasil, o Leão vai ter que fazer o que nunca fez, vencer o São Paulo na capital paulista. Futebol, tudo é possível. Hoje nós tivemos um jogo lá do Real Madrid com o City e as coisas aconteceram como ninguém esperava, porque o Real Madrid tem um histórico de nunca, de nunca. E acontece. Tudo acontece. Um dia acontece. A gente não sabe quando vai ser, mas um dia acontece.